Olá meus amores, para você que já me conhece, que bom que você está aqui comigo, para você que chegou essa semana aí, seja bem-vindo a esse canal, é um canal de família, é um canal de mulheres e meninos e meninas em busca, e homens em busca de aumentar a renda em casa e fazer uma grana extra. Bom, tem várias histórias, tem pessoas que já compraram mercearia, tem pessoas que já compraram frizz, tem pessoas que já pagam aluguel de casa sozinho, tem pessoas que estão pagando na faculdade, enfim, seja lá qual for o seu objetivo, que bom que eu posso estar aqui te ajudando. Saiba que deu trabalho, tá, porque eu era muito ciumenta com as minhas receitinhas, inclusive quando eu saí do sul teve muita gente pedindo as receitinhas e eu, aquela mão de vaca, não sei, nem mão de vaca, é ciúme, sabe, é ciúme mesmo, e eu estou aqui agora em grife, parece que hoje todo mundo, todo o Brasil está copiando as receitinhas, espero, fico muito feliz, espero que seja ajudando de verdade. Bom, hoje vamos aprender a fazer esse delicioso pôr no pote, tá, é um trufado de damasco, ele é delicioso, no sul eu cheguei a fazer usando nato na cobertura, mas hoje eu usei chantilly. Se você quer aprender, é só você ficar ligadinho aí que já vou te mostrar passo a passo, mas antes é muito importante, vou te dar três recadinhos aqui, só um minutinho, meu papel acabou de cair, voltando. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é sobre a minha apostila, gente, vocês não tem ideia em que vocês podem ajudar comprando, adquirindo a apostila, pode ajudar muito, Cris, como assim? Tanto ajuda nas coisinhas em casa, quanto ajuda pro canal, porque tipo, a receita que eu... tô cansada, grava, tá, cansa rápido. A receita que vamos mostrar hoje, por exemplo, é uma receita de damasco, você sabe que damasco não é barato, tá? E tem muitas outras receitas que eu posso mostrar pra vocês, mas fica mais fácil na compra da apostila. Sem mais delongas, se você quiser adquirir, eu vou deixar o nome da conta aqui na tela e o e-mail. Eu sempre deixo na descrição do vídeo, mas ninguém tá encontrando ou tá tendo dificuldade, tá? E usa aplicativo celular, galera, não precisa ir no banco depositar, pede pro amigo, sabe? É bem mais fácil. Eu vou deixar aqui na tela agora, até o final do vídeo, o número da minha conta e o número do e-mail que vocês podem... Vocês depositam e depois mandam por esse e-mail a foto do depósito e assim eu já te envio a apostila por e-mail, não mandam por correio, tá bom? Agradecer a algumas meninas que depositaram um valor a mais na minha conta, me comunicaram. Quis, coloquei o valor a mais na sua conta. Fomos três meninas, fiquei muito feliz, grata mesmo, ajuda muito e muito e muito. Principalmente agora que tá chegando uma princesa, né, galera? Inclusive, eu vou deixar o número da minha caixa postal aqui pra quem quiser mandar algum mimo. Eu recebi meu primeiro mimo e se você quer ver, eu vou postar um vídeo só pra ele, porque foi uma pessoa muito especial que mandou pra mim. Então, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, que isso vai ajudar muito o canal. Agora, sem mais delongas e vamos pra receita. Vamos começar então pelo damasco, tá? Eu comprei... o quilo dele tá 20 reais, eu tenho que achar um preço bom. E eu comprei meio quilo, porém eu só vou usar 300 gramas, tá? Mas se você não tiver a balança, já pede assim, quando você for comprar, já pede pro cara pesar pra vocês. Pesei o damasco, vou colocar na vasilha. Vou colocar água e açúcar. Misturo e levo pro fogo. Assim que ferver, eu vou contar pra 10 minutos, tá bom? Desliga e deixa esfriar. Pronto, aqui agora eu vou pesar o meu chocolate branco. Eu tô usando essa marca aqui, mas vocês podem usar a marca que você achar melhor. Sendo que tem que ser o nobre, ok? Como esse chocolate branco queima muito fácil, eu vou picar ele bem pequeno, aquecer o creme de leite e jogar nele pra derreter. Pêssego, tá? Deixei cozinhar por 10 minutos. Ficou esse caldinho aqui dentro, tá vendo? Isso aqui a gente vai colocar no liquidificador. Opa, chegou ardendo o liquidificador, cadê? E vamos bater, tá? O creme de leite ferveu, agora eu junto no meu chocolate. Misturo um pouco. E deixa ele parado aqui, até ter certeza que derreteu, tá? Derreteu. A gente vai acrescentar a nossa mistura do liquidificador, tá bom? Essa pastinha, ó. A textura dela fica assim, tá vendo? Bate de pedacinhos. A gente vai misturar. Vou levar na geladeira, até eu perceber que ficou um pouco consistente, tá bom? Aqui é a consistência, olha só. Bem firme, tá vendo? Por isso que é bom ficar na geladeira. Do jeito que tá aqui, vocês podem rechear trufa, bolo. Até bolo no pote mesmo, pode rechear do jeito que tá aqui, tá? Mas eu vou colocar uma vasilha maior, pra colocar chantilly, pra dar uma leveza no nosso recheio, tá bom? E não ficar tão enjoativo. Bati chantilly. E vou colocar aqui, mais ou menos, meia xícara de chantilly. Não bate em ponto firme, não. Senão vocês vão ter dificuldade de dissolver aqui. Baixo pra cima. Pra ficar leve. E fofo, tá? Pronto. Nosso recheio ficou assim, ó. Fofo e bem bonito, tá vendo? Vamos rechear. Como sempre, vou montar só seis bolos no pote. Depois, no final, eu volto com o resultado total, tá? Um pouquinho do recheio no fundo de todos os potes. Agora, pego meu pão de ló, que eu cortei ao meio. E coloco a parte de baixo com o fundo pra cima, com o marrom pra cima. Molo com a nossa calda. Lembrando que pão de ló e a calda já tá no canal, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Colocar o recheio. E aí, recheio pesado tipo esse, eu coloco uma colher de sopa e meia. Mas você que vai saber a quantidade que você vai colocar no seu pote, tá bom? Sugiro também vocês trabalharem com um pote menor pra esse sabor. Por ser o damasco é tão barato. Fazer uma degustação em casa de festa, enfim. Use e abuse da criatividade do seu lado de fazer negócios. Feito isso, eu vou pegar a parte de cima do nosso pão de ló e colocar com o dourado pra baixo. Molhar. Colocar chantilly. Coloque pouco, tá? Não precisa ser muito. E eu sugiro você colocar o chantilly puro. Ou se você tiver nata, colocar nata. Porque se você colocar leite ninho no chantilly aqui, o damasco tem um sabor bem suave. Então o leite ninho vai acabar roubando um pouco do sabor aí, tá? Porque o leite ninho marca a presença onde ele passa, né? Então a gente não quer isso. A gente quer que a presença aqui que marca é o damasco. Ralei chocolate branco. Aqui. Se tiver muito quente na sua casa, depois que você ralar, você coloca na geladeira, tá? Pra ficar mais fácil você colocar aqui em cima. E ele fica soltinho. Eu peguei damasco, algumas tirinhas. E coloquei alguns segundos com um pouco de açúcar e água pra dar uma fervida, tá? E aí você coloca aqui em cima. Simbolizando o nosso recheio, tá? Agora eu vou montar os outros e já volto. Então, meus amores, rendimento 17 unidades. Lembrando que essa vasilhinha aqui, eu usei ela agora porque acabou essa aqui. Mas no peso é a mesma coisa, tá bom? E é 250 ml também. Agora que você já viu a receita e aí gostou, vamos degustar. Gente, ele fica muito bom. Eu lembro que foi o aniversário que eu fiz numa boate e eu levei esse bolo aqui. Claro, né, gente? Ficou muito bom. Olha, eu não vou comer muito, não. Eu sou muito golosa, mas assim, que a beija tomando café ali. Olha esse aqui. Que delícia. Ele é muito, muito, muito bom. Não, você vai soco? Não. Só que eu não sei o que eu vou fazer. Eu tô gravando, querido. Então, galerinha, um beijo e até mais.